Deus quis ao mundo manifestar A perfeita caridade Pelos profetas fez anunciar A justiça e a verdade Essa justiça que é Jesus Enviada foi ao mundo Manifestando por sua luz O amor que ao céu conduz A justiça divina É Jesus o Salvador Sua sã doutrina Nos conduz ao Criador Essa justiça nos libertou Da condenação vindoura Deus por Jesus nos predestinou Para a glória duradoura Somos agora remidos seus Exaltemos o seu nome Ele nos fez cidadão dos céus E herdeiros do bom Deus A justiça divina É Jesus o Salvador Sua sã doutrina Nos conduz ao Criador Profundo é o saber De Deus criador Saber sem igual De grande esplendor O intento de Deus Ninguém pode sondar Conselhos Conselhos Ninguém foi ao grande Deus Ditar Perfeito saber É só o de Deus Altíssimos Altíssimos são Altíssimos são Os pensamentos seus Por ele e dele É tudo o que há É Deus É Deus que aos homens Não negará Aos seus Riquezas perpétuas Só ele é que tem A ele a glória Eternamente Eternamente Amém Sumo sacerdote Verdote Santo Eternal É Jesus, o Senhor Intercede junto ao Pai Celestial Nosso Deus, Criador É Jesus, o nosso Intercessor Junto a Deus, o Formador Em Seu nome a nossa oração Chegará ao Criador Sacerdote compassivo é o Senhor Ele nos resgatou É piedoso para com o transgressor Pois na cruz o salvou É Jesus, o nosso Intercessor Junto a Deus, o Formador Em Seu nome a nossa oração Chegará ao Criador Foi tentado em tudo O Senhor Jesus resistiu com valor Com Seu braço forte Ele nos conduz Tem por nós, grande amor É Jesus, o nosso Intercessor Junto a Deus, o Formador Em Seu nome a nossa oração Chegará ao Criador Quando te faltam forças contra o mal Tens o socorro Tens o socorro dos céus Cristo Jesus, Cordeiro Divinal É Intercessor junto a Deus Cristo intercede por ti Junto a Deus, o Pai Celestial Cristo é o modelo Santo e perfeito Cristo é o amigo leal Quando o inimigo Te vier tentar Clama Jesus, Redentor Forças por certo Ele irá te dar E te fará vencedor Cristo é o amigo leal Cristo é o amigo leal Quando estiveres em tribulação Quando estiveres em tribulação Clama ao Filho de Deus E certamente te socorrerão Anjos mandado dos céus Cristo intercede por ti Junto a Deus, o Pai Celestial Cristo é o modelo Santo e perfeito Cristo é o amigo leal Não pode entender o mundo Quão alegre é o meu viver Mas de Cristo o amor profundo Sentirá quem nele crer Mesmo quando em aflição Sinto a paz de Deus Cristo é o meu coração Cristo é o meu coração Bençãos traz dos céus Se com Ele aqui viver Tão glorioso é Quão glorioso então será Se permanecer na fé Eu me sinto muito idoso Eu me sinto muito idoso Pela graça do bom Deus Meu futuro é muito glorioso Pois espero ir aos céus Mesmo quando em aflição Sinto a paz de Deus Cristo é o meu coração Cristo é o meu coração O meu ser foi transformado Pela obra do Senhor Dia a dia mais chegado Eu estou ao lar de amor Mesmo quando em aflição Mesmo quando em aflição Sinto a paz de Deus Cristo é o meu coração Bençãos traz dos céus Se com Ele aqui viver Tão glorioso é Quão glorioso então será Se permanecer na fé Irmã-lã-lã-lã-lã-lã-lã O sangue de Jesus Agora iluminados Mostremos Sua luz Do mundo separados O Mestre nos conduz Resgatados 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 fomos Perdoados somos Salvos nós seremos Sendo a Deus fiéis Com todo o povo eleito Servimos ao Senhor Herdeiros nos tem feito Do reino de Deus Do reino de esplendor Eterno e perfeito Um reino de amor Um reino de amor Resgatados fomos Resgatados fomos No número dos santos Estamos por Jesus E com vestidos brancos Honramos Sua luz Cobertos 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 com seu manto O mal não nos seduz Resgatados fomos Perdoados somos Perdoados somos Salvos nós seremos Sendo a Deus fiéis Se for estentado O pecado Não deve estender Resiste ao pecado Até o vencer Ser muito valoroso Com fé que Deus dá Então o inimigo De Te fugirá Não manches as vestes Que Cristo lavou Para embranquecê-las Para embranquecê-las São que derramou Rejeita o pecado Procura imitar Os que o venceram Sem desanimar Sem desanimar Se forças Te faltam Para combater Deus bonipotente Pode Te valer A quem busca auxílio Vitória dará Jamais confundido Jamais confundido Ele o deixará Só em Cristo confia Seja noite ou dia E terás alegria E terás alegria Em Teu coração Glória Glória, Aleluia Sinto Jesus Sinto Jesus Ele me guia Na senda de luz Seu forte braço Me susterá De todo mal Me defenderá Glória, Aleluia Glória, Aleluia Contemplarei Face a face o meu Senhor, então igual a Ele serei, no Seu glorioso lar de esplendor. Glória, aleluia, santo é o Senhor, três vezes santo e rico em amor, vivo seguro em Seu poder e neste mundo posso vencer. Glória, aleluia, contemplarei face a face o meu Senhor. Então igual a Ele serei, no Seu glorioso lar de esplendor. Glória, aleluia, amo ao Senhor, quero servi-Lo com todo fervor. Em Sua glória eu entrarei e junto aos santos habitarei. Glória, aleluia, contemplarei face a face o meu Senhor. E então igual a Ele serei, no Seu glorioso lar de esplendor. Esperança e fé sustém Nossa vida no Senhor Na firmeza e santidade Esses dons que vêm dos céus Levarão ao Criador Os que andarem na divina caridade A caridade é a perfeição Que permanece eternamente O fiel a Deus Que em si a possui Receberá talardão excelente Se falarmos, ó irmãos A linguagem celestial E a dos homens em verdade Isso não nos levará Irá possuir, receberá Galardão excelente Para os santos do Senhor É virtude sem igual A excelente caridade Revestidos desse bem Venceremos todo o mal E veremos Deus O Pai da eternidade A caridade A caridade é a perfeição Que permanece eternamente O fiel a Deus Que em si a possui Receberá galardão excelente A caridade é o bom Para os santos do Senhor Saberá galardão excelente O dia em que Jesus vier Para neste mundo me recolher Em sua paz descansarei E a sua volta aguardarei Com meu Redentor Viverei nos céus Junto ao Criador O Eterno Deus Por divino amor Eu desfrutarei Da eterna herança Com Cristo o Rei E o arado exalto os céus O som da trombeta Do Eterno Deus E do meu sono Acordarei Para encontrar O Glórioso Rei Com meu Redentor Viverei nos céus Junto ao Criador O Eterno Deus Por divino amor Eu desfrutarei Da eterna herança Com Cristo o Rei Vou com Jesus Me encontrar Grande há de ser O meu jubilar O meu jubilar Pois transformado Eu serei Na aparição Do Excelso Rei Com meu Redentor Viverei nos céus Junto ao Criador O Eterno Deus O Eterno Deus Por divino amor Eu desfrutarei Da eterna herança Com Cristo o Rei Firme nas mãos De Cristo Firme no Salvador Minha alma já se encontra Abrigada em seu amor Sinto a voz divina De Cristo Rei da Glória Em todas as batalhas Alcançarei vitória Firme nas mãos De Cristo Em paz Minha alma está Sobre o inimigo Pela fé Pela fé Triunfará Forte serei Na luta Na dor E na tormenta Prossigo Avante Em glória Pois Cristo Me sustenta Tenta Firme nas mãos De Cristo Que padeceu Por mim Sigo por fé Seus passos Glória eu terei Ao fim Espero com paciência Pois não é tempo ainda Breve verei Nas nuvens Cristo em sua vinda Firmes 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 Nas mãos De Cristo Firmes No Salvador Minha alma já se encontra Abrigada em seu amor Exaltação Ao Deus Onipotente Santo louvor Lhe dão Os filhos Seus Oram Por fé Irreverentemente Cantam Ó Pai Senhor E grande Deus Veneiração Veneiração Ao Deus Onipresente Regi do céu O mundo Que formou Do seu olhar Não pode o ser vivente Se ocultar Pois ele o criou Adoração Adoração Ao Deus Só de ciente É muito sobrinho Pensamento Seu Sábio Fiel Que bom a todo crente Que pela fé Que pela fé Invoca O rei do céu O rei do céu Eu estava morto No pecado Mas Jesus Mas Jesus Com sua voz Me despertou Era pelo mal Escravizado E agora E agora Liberto Estou Foi alegre Ditoso dia Em que Cristo Em que Cristo O verdadeiro Trouxe a luz Divina Ao meu coração Ao meu coração E vestiu-me de justiça E salvação Grande glória Oh aleluia Oh aleluia No seu reino Desfrutarei Lá eu cantarei Louvores Ao justo Majestoso E grande Rei Eu não servirei A iniquidade Pois retenho em mim A fé no Salvador Entrarei na celestial cidade Para estar com o meu Senhor Fui alegre Ditoso dia Em que Cristo O verdadeiro Trouxe a luz divina Ao meu coração E vestiu-me de justiça E salvação Grande glória Oh aleluia No seu reino Desfrutarei Lá eu cantarei Louvores Ao justo Majestoso E grande Rei Com eterna Bem-aventurança Os seus santos O Senhor Coroará Eu prossigo Com a esperança Da vitória Da vitória Que perto Está Foi alegre Ditoso dia Em que Cristo O verdadeiro Trouxe a luz divina Ao meu coração E vestiu-me De justiça E salvação Grande glória Oh aleluia No seu reino Desfrutarei Lá eu cantarei Louvores Ao justo Majestoso E grande Rei De Jesus A graça Divina E também A paz De Deus Com a celestial Doutrina Permaneçam Nos filhos Seus Fé e amor Fé e amor Conservem unidos Os remidos do Senhor Sejam eles Sejam eles Revestidos Das virtudes Do Redentor encontrar Amados Sempre Unidos Ao sábio Mestre Devem Quem os fiéis vivem e a comunhão celeste nos seus corações devem ter. Jesus é a nossa rocha de eterna salvação que pode abrigar-nos em toda tentação se nele confiarmos ninguém nos vencerá pois nossa fé constante em Cristo está. É Cristo a rocha da eterna salvação real fundamento da nossa redenção. É Cristo a rocha, autor do sumo bem Quem nele firme está, proteção tem Seguro alicerce é o Senhor Jesus que nos tirou das trevas mostrando-nos a luz Será esclarecido quem nesta rocha creu bem firme estará pelo seu poder É Cristo a rocha da eterna salvação real fundamento da nossa redenção É Cristo a rocha, autor do sumo bem Quem nele firme está, proteção tem A geração eleita nós somos do Senhor E sacerdócio santo ao nosso Criador A graça nós devemos ao mundo proclamar Quem crê no seu poder há de triunfar É Cristo a rocha, autor do sumo bem É Cristo a rocha, autor do sumo bem Quem nele firme está, proteção tem Sem Deus Pai Vivi no mundo, a vaidade eu servi Em tristezas me encontrava Quando a Cristo conheci Seu perdão, seu amor Em minha alma recebi Eu jamais compreenderia O Evangelho do Senhor Se não fosse sua graça Seu amor, imenso amor Que do mal me livrou Me unindo ao Criador No meu ser, agora sinto Teu Espírito, ó Senhor Que me guia na verdade E me leva ao lar de amor Nesse mar viverei Com Jesus, meu Redentor Sem Deus Pai Sem Deus Pai Vivi no mundo Remil-nos por graça O bondoso Jesus Morrendo por nós Morrendo por nós sobre a cruz Pagou nossa dívida ao Criador Por seu inefável amor Busquemos a Cristo Com todo fervor Com todo fervor Na paz Na paz, na humildade Com fé e amor Divina mercer Quer Jesus dispensar A quem confiante A quem confiante A Ele clamar Ninguém merecia o favor do Senhor Mas Ele por grande amor A todos promete real salvação Quem crê em Jesus tem perdão Busquemos a Cristo com todo fervor Na paz, na humildade, com fé e amor Te viu na mercê quer Jesus dispensar A quem confiante a Ele clamar Só em Cristo temos ver a salvação Por Ele alcançamos perdão Jesus veio com Seu poder nos salvar E Seus fiéis ao céu guiar Busquemos a Cristo com todo fervor Na paz, na humildade, com fé e amor Te viu na mercê quer Jesus dispensar A quem confiante a Ele clamar Louvemos ao nosso Senhor Exaltemos Seu nome eterno Pois Ele é fonte de amor E é digno de todo louvor Oh, vamos louvores cantar Agraváveis louvores ao bom Deus E hinos de glória entoar Vamos no Seu amor jubilar Vamos no Seu amor jubilar Oh, vamos com fé ao Senhor Assentemos-nos todos Assentemos-nos todos à mesa Pois nos servirá com amor Pelo Espírito Consolador Aqui nos achamos Senhor Aqui nos achamos Senhor Ofertando tributos de glória Só Tu és do bem doador Oh, eterno bondoso Senhor Louvemos ao nosso Senhor Quem servirá Deus triunfará Sobre o mal E receberá o galardão Eternal Lutará com todo o fervor Contra toda tentação Contra toda tentação Só triunfará O de sincero coração Vamos batalhar Vamos batalhar Para alcançar Grande galardão Nossa salvação Nada pode destruir Nada pode destruir a fé Que Deus dá Com Seu braço forte Seus fiéis guiará Que em seu nome Quem seu nome sempre confessa Nunca lutará em vão Só triunfará O de sincero coração Vamos batalhar Para alcançar Para alcançar Grande galardão Grande galardão Nossa salvação Nossa salvação As potentes armas do cristão São dos céus Armas virtuosas Armas virtuosas Que provém Só de Deus A espada do Espírito Livrará da tentação Só triunfará Só triunfará O de sincero coração O de sincero coração Vamos batalhar Vamos batalhar Para alcançar Grande galardão Grande galardão Nossa salvação Nossa salvação Lulhas Santo a Deus Santo a Deus A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL